Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e Nitro Contos, trazendo hoje Shadow March. Shadow March, na verdade, é uma tetralogia que eu acabei de ler, do Ted Williams. Muito bom, recomendo. São quatro volumes, cada volume tem em torno de umas 800, 900 páginas. É muito bom, tanto que eu voei por esses livros e eu recomendo para todo mundo que curte uma fantasia épica, com toque de romance, com horror lovecraftiano. É uma história extremamente complexa e épica, com várias tramas narrativas, né? Shadow March. São quatro livros, né? Então, o primeiro livro é Shadow March, que foi lançado pelo Ted Williams em novembro de 2004. O Ted Williams, ele é best-seller, autor best-seller do New York Times e ele também fez uma série, acho que são dois livros que eu devo ler no futuro, que se chama Memory, Sorrow, Torn, Memory, Torn and Sorrow, né? E nos sites da internet, alguns fóruns de fãs de fantasia medieval que eu visito, o pessoal falava muito bem dessa tetralogia e então resolvi dar uma sacada, Shadow March, a tetralogia Shadow March. Sobre o que é a tetralogia Shadow March? Bem, a tetralogia Shadow March, ela é uma... Primeiro, eu vou falar um pouquinho dos livros, né? Os livros são quatro livros. Shadow March, Shadow Play, Shadow March foi em 2004, Shadow Play em 2007, Shadow Rise em 2010, em março e Shadow Heart em novembro de 2010. Então, são livros recentes. Era pra ser uma trilogia, mas o último volume ficou grande demais, ele dividiu em dois e publicou, né? O próprio autor, ele diz que o livro é uma espécie de mistura de Babylon 5, que é uma série de ficção científica muito boa, que eu estou precisando reassistir ela toda, com Lord of the Rings, né? Ele tem esse lance épico do Lord of the Rings, tem... Mas não tem nada, não tem elfo, um anão, são todas raças novas, e o estilo dele é mais o estilo de fantasia sombria, né? Que é a minha tradução para o Dark Fantasy, que é um dos estilos que eu curto, né? Junto com a fantasia militarista, né? Inicialmente, o interessante do Shadow March é que inicialmente era pra ser... Ele ia... foi... ele tentou lançar o romance pela internet. Então, em 2006, ele tentou lançar o livro, assim, em pequenas partes, você pagaria 14,99 dólares e ia lendo os capítulos, né? Depois dos cinco primeiros gratuitos, lendo o capítulo até o final do primeiro ano, e aí teria discussões e poderia até discutir a história e pra onde vai correndo. Só que ele divulgou bastante a história, o romance, criou uma comunidade de fãs, mas acabou que o projeto não foi muito pra frente. Apesar da grande resposta que teve, aí o autor, o Ted Williams, decidiu pegar os capítulos que ele já tinha lançado e publicar, editar o livro pra publicar. Ele foi reescrito no passado, e aí lançou o primeiro livro, que fez um... teve um grande sucesso. Depois veio o segundo, o Shadow Play, Shadow Rise e Shadow Heart. Então, sobre o que é o livro? O livro, ele se passa em torno do reino de Shadow March. Então, você tem lá a Terra de Fantasia que ele cria, né? Com vários reinos, lembra muito o período, ou é mais o período renascentista, já começa a aparecer pólvora, né? E o interessante é que você tem o reino de Shadow March, e parte desse reino é coberta por um véu, umas névoas. E além dessas névoas, vivem o Kar, que é o povo férico, né? Que não tem muita... Apesar dos nomes, né? Você tem até Drow, você tem outras coisas, mas cada um desses Kars, eles são totalmente diferentes. Uma das grandes forças desse livro é a imaginação do Ted Williams, porque os Kars, os Faeri, eles não são idênticos uns aos outros. Existem algumas raças, mas a grande maioria dos Kars, eles são totalmente diferentes. Então, tem uns que tem pele de fogo, outro tem peles vermelhas, outro tem as... quase que não tem cabeça, não tem boca, e outros voam, são tipo fumacinha. Cada um tem uma forma diferente lá dos Kars, que é sensacional. E no sul, então, isso fica no norte lá do continente que ele criou, né? Lá no blog eu posto lá o mapa, e no sul ficam outros rindos, inclusive um império gigantesco, meio inspirado no império árabe, né? No império gigantesco, e tem que estar começando a se expandir. É um romance com vários personagens. Os dois personagens principais é um casal de gêmeos, são dois príncipes de Shadow March, né? Um dos príncipes, ele tem até um problema no braço, achei interessante isso, o braço dele não mexe direito, né? E aí começa uma série de eventos e catástrofes e coisas misteriosas que vão acontecendo por causa dessa terra das névoas, que é onde vive o povo férico, né? Ele... você tem... uma das coisas que esse autor, que o Ted Williams fez, e que é o que eu recomendo, assim, para quem foi escrever Fantasia Épica, é estudar bastante a história e ver que na época medieval, na época renascentista, a corte era uma fonte de intrigas. Recomendo ler a história dos Tudors, a história da guerra dos 100 anos, a guerra na Inglaterra, que tem a guerra das rosas na Inglaterra, né? E aí ele usa também, ele cria essa rede de intrigas dentro da corte, e tem o elemento sobrenatural dos Kars, que é muito bem escrito, você... é uma raça... essa raça dos Faire, eles são bem diferentes dos humanos, até mesmo as reações emocionais, a linguagem deles é diferente, é difícil de compreender, e são um dos pontos... um dos pontos que mais me impressionou no livro, toda vez que me mexia com os Kars, eu ficava impressionado. Existem criaturas... existe um tema meio Lovecraftiano na teatralogia inteira, que o pessoal que curte romances, né, com horror cósmicos e tal, vai curtir também, e tem... e ele faz um mix, tem também elementos de romance, então tem... tem vários romances acontecendo no livro, que também vai agradar a quem curte, né? Eu não sou muito fã de romance, não, mas eles... como o Ted Williams é um autor muito bom, muito profissional, ele tem a capacidade de criar personagens muito reais, né? O pacing dele, né, o ritmo da história é um pouco mais lento, ele dá um tempo, demora um pouco até o plot começar a rolar, mas o tempo que ele gasta, mas é mais lento, porque ele trabalha muitos personagens, a parte humana dos personagens, as suas fragilidades, os seus medos, né? Você tem uma raça que, que pra mim é os personagens mais interessantes do livro, que é os Founderlings, que é tipo uma mistura de hobbit com anão, assim, mas bem peculiar, eles têm uma relação muito direta, quase religiosa, com pedra, com terra, com subiu, com escavações, e são artesões, e constroem túneis, e têm cidades subterrâneas e tal, o modo como ele criou esses Founderlings é muito interessante, então é um livro que eu recomendo pra quem curte Fantasia Medieval ver, inclusive, a força do Ted Williams, que são os seus personagens, se revela nesse livro, porque ele usa personagens que são, tradicionalmente, você já viu esse tipo de personagem, então você tem um capitão da guarda, você tem um casal de gêmeos, que são príncipes, um é diferente do outro, você tem uma princesa que, ela enfrenta o machismo em torno dela, a condição da mulher na época e tal, você tem os vilões do livro, mas o modo como ele cria esses personagens, mostra que mesmo se você pegar um arquétipo, um trope, o que os americanos chamam, um motivo, que já foi usado várias vezes, se você trabalhar o personagem, se você trabalhar os medos, as camadas da personalidade, construir esse personagem do zero, até o ponto onde ele está na história, com as suas peculiaridades, você dá vida, esse personagem fica vivo, e aí ele quebra o clichê, ele sai do clichê, ele é uma alma viva ali, que tem medo, dificuldades, dúvidas, e tem hora que ele tem ações irracionais, porque todo mundo tem. Como cada ser humano é uma história, então criando um personagem bem, você quebra mesmo estruturas tradicionais, como o que a gente vê no Shadow March. O livro é assim, eu não consigo nem resumir a história, porque é uma história muito extensa, tem vários subplots, existe um plot principal, que é as ameaças que estão gerando em torno desse reino, e do Zedon, que é a família real de Shadow March, mas tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Os livros, eles vão melhorando, à medida que você vai lendo. O primeiro livro, ele é mais tipo, tem um mistério assim, ele é mais um pouco mais lento o plot, mas o segundo, o terceiro, vai cada vez melhor, principalmente quando trata lá da terra, lá dos Karr, que é esse povo férico. essa série também é uma coisa que o pessoal tinha comentado antes, e que me fez ler essa tetralogia Shadow March, do Taro Williams, é os temas feministas, que tem, e é interessante, tem bastante, ele trabalha muito a questão da posição da mulher, e ainda faz uma discussão da posição dos personagens femininos, em narrativas de fantasia tradicional medieval. Então, você tem protagonistas extremamente, protagonistas mulheres, e do sexo feminino, que enfrentam, e lutam, e quebram as expectativas sociais. A grande protagonista da história, a princesa Brioni, ela muda durante a saga, isso é um outro indicativo de um livro, fera, bom, de um autor bom, ela vai, você vê claramente a evolução dela, como é que ela vai, ela caindo, errando, cometendo erros, tendo suas ilusões, não é um personagem perfeito, cheio de falhas, inclusive, a Brioni, ela é até um pouco antipática, mas, pelo modo como ele cria a personagem, eu continuei fascinado pela personagem, mesmo eu tendo uma reação forte contra ela em algumas questões, algumas opções. A parte da religião é muito bem trabalhada, a questão da relação dos deuses em um cenário de fantasia, a relação dos deuses com a população, de como é que os mitos são criados, a coisa de camada, e uma das coisas mais impressionantes desse livro é como o autor lida com todas as tramas, com todos os subplotes, com todos os mistérios, e quando estava no segundo ou no terceiro livro, eu falei assim, Pelo, puxa vida, como é que, pelo amor de Bahamut, como é que ele vai conseguir fechar essa história toda, porque tem mistério para todo lado, tem plot para caramba, e o camarada, no último livro, ele tem um final épico, assim, impressionante, bem épico mesmo, e ele vai fechando uma a uma, não esquece nenhuma trama, amarra todas as tramas, muito, muito profissa, muito bem feito, o final dele é ótimo, o Ted Williams é famoso como um dos escritores que melhor encerra histórias e tecnologias, assim, o mestre dos fins, né, e o mestre dos personagens, então, fica aí a dica do Shadow March, esse livro, que, do Ted Williams, essa tetralogia, e fica aí a dica, ok? Então, Shadow March, não sei se vai sair no Brasil, eu espero que saia, fiquei feliz de saber, aqui, o Shadow March, fiquei feliz de saber, que, já, o Joe Abercromey, já tem uma editora brasileira, que vai publicar os livros dele, estou torcendo, torcendo para isso, né, e, para quem escreve, que eu gosto de escrever, estou lá trabalhando, ralando na minha, na trilogia, Legião, né, daqui a pouco, eu vou fazer um videozinho, falar, revelar o título do primeiro livro, eu estou escrevendo os três livros, ao mesmo tempo, título do primeiro livro, e, para quem lê, para quem escreve, puxa vida, olha, Shadow March, boa dica, você vai aprender muito, com o Ted Williams, ele tem um estilo, uma voz, né, eu acho que, vou até depois fazer um, um vídeo sobre a voz dos escritores, que é muito importante, que é o estilo, o toque pessoal, o modo como você escreve, descreve, a voz dele é muito forte, aparece no livro, nos romances, né, ele é, ele demora para esquentar as coisas, mas quando as coisas esquentam, pega pesado, então fica aí a dica, Shadow March, para quem gosta de, fantasia épica, é, mas que tem um toque triste, assim, com momentos de horror absoluto, personagens, vilões, que o senhor quer odiar, né, protagonistas falhos, mas que, que você acaba gostando, né, tem os founderlings, eu fiquei fã, então fica a dica aí, no Shadow March, ok, então, até o próximo, Nitro Books, e, que o próximo Nitro Books, vai ser sobre o, a, trilogia Dragões, o Éden, que eu estou começando hoje, a ler, do Rafael Dracon, e, que eu quero, o pessoal está pedindo para eu fazer, uma, umas reviews de livros brasileiros, e já tem muito tempo, que eu estou afim de ler, essa trilogia, muito elogiada, então, fica aí, para a próxima, ok, então, até mais, vamos continuar lendo, que lendo é doido demais, e visita a gente lá no Nitro Dungeon, no Nitro Contos, e lá no meu blog, pessoal, que eu comecei, chama-te o Nido Doido Demais Blog, que é mais para coisas variadas, ok, então, e até a próxima, tchau. Tchau.